Quem diria, o inimigo mais cabuloso que existe é um Goblin? Então, maluco, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mangá de Goblin Slayer, que é uma adaptação da Light Novel, de mesmo nome e tal, que é escrito pelo Kuma Kagyu, desculpa, meu japonês é terrível, onde nós temos basicamente mundo de fantasia e tal, tem os aventureiros, interessante, básico. Agora, aqui que vem a parada. Quando os aventureiros começam, eles têm uns trabalhos mais simples, às vezes você tem que subjugar Goblins, e é assim que começa a nossa aventura. Nós temos uma party, um grupo de aventureiros, eles têm que eliminar alguns Goblins, só que, incrivelmente, o grupo como ele é inexperiente, os Goblins, cara, simplesmente destroem ele. Por incrível que pareça, nem tudo está acabado, porque aparece o Goblin Slayer. Uma das coisas que você deve perceber nesse mangá, e também eu acho que na Light Novel, é que nenhum dos personagens tem um nome. Eles são Goblin Slayer, Assassin's Creed, o Xamã, ninguém tem nome, entendeu? Esse tipo de coisa. O que eu acho bastante interessante. Também tem outro mangá que ele conta a história antes dos acontecimentos aqui do Goblin Slayer mesmo, como ele veio a se tornar e tudo mais, essa pessoa que só mata Goblins, esse tipo de coisa. Depois de resgatar a garota, ele destrói todos os Goblins e tudo mais, e basicamente é a aventura dele matando Goblins, cara. E ele mostrando para os aventureiros até mais experientes como Goblin é cabuloso, maluco. Incrivelmente como você tem que tomar cuidado, porque Goblins são super engenhosos, eles podem trazer surpresas para você. E essa é uma das paradas aqui desse mangá. Com relação ao personagem do Goblin Slayer, eu acho que ele é interessante porque ele é simples. Ele só tem um objetivo, matar todos os Goblins. Lógico que o porquê é explicado depois e tal, porque ele tem esse ódio todinho de Goblins e tal. O que é legal para um momento mais depois, meio que talvez para algumas pessoas, meio que torna o personagem dele um pouco bidimensional. Mas depois que ele vai conhecendo mais personagens, interagindo com mais pessoas, você vai entendendo que ele não é tudo isso, sabe? E ele tem uma coisa a mais, ele tem uma camada a mais aí no personagem dele. À medida que a história vai progredindo, você vai conhecendo outros personagens, alguns deles realmente não aparecem por muito tempo. E aí que está uma das coisas de Goblin Slayer. Ele é meio Game of Thrones, entre aspas. Você realmente não sabe se a galera vai sobreviver, entendeu? Você sabe que o Goblin Slayer vai sobreviver. Agora, os outros que estão com ele, nem tanto, ou nem todos que aparecem, por exemplo, fazendo uma aventura, eles vão sobreviver ou realmente vai dar tudo certo com eles e tudo mais. Nem pro Goblin Slayer tudo dá certo. Às vezes ele se torna e se pega aqui em uma situação que é super cabulosa, entendeu? Que ele está ali quase morrendo mesmo. Uma das coisas interessantes que acontece depois, lá na frente, é que ele usa uma magia super cabulosa, maluco. Que você, caralho, mano, não acredito que você ia usar isso só contra Goblins e tal. O que um dos personagens acaba dizendo. E ele, yeah, mano, eu usaria. Não tem problema. Mas também fica aquele negocinho, gostinho na boca, que também é mostrado um pouquinho no mangá, um pouquinho mais na frente. É como é os inimigos, fora os Goblins, cara. Porque os Goblins, eles são foda, maluco. Eles são cabulosos. Imagine os lá em cima, entendeu? Dragões, demônios e tudo mais. Esse tipo de coisa é algo que o mangá, em certo ponto, ele toca. E é bastante interessante, mas fica ainda um pouquinho no ar aí o que seria esses inimigos, o poder deles mesmo. Que eles têm um poder destrutivo, mas em questão de sobrevivência e tal, os Goblins não são oponentes que você deve simplesmente subestimar e tal. É um mangá bastante interessante, cara. A Light Novel eu não sei porque só tem inglês e tudo mais. Mas em português também não, e também, sei lá, em questão de leitura eu não sou muito fã aí de ficar lendo Light Novel e tal, esse tipo de coisa. Então, eu só espero aí o mangá, que ele é mensal e fica por isso mesmo. Em 2018 vai lançar um anime, o que pra mim é um parabéns muito legal. E tomara que seja fiel ao material do mangá. Porque, querendo ou não, é uma adaptação. O mangá já é uma adaptação da Light Novel. Então, o anime pode ser uma adaptação da Light Novel e não do mangá. O que pode trazer aí várias divergências em questão de design de personagem e algumas outras coisas aí. Então, eu acho que pra quem já leu o mangá, deve esperar que o anime não seja totalmente igual ao mangá e tal. Mas eu acharia bem interessante se fosse. Principalmente porque ele dá uma sensação do primeiro episódio de Muluve Alternative. Eu vou colocar aqui a imagem pra você ter uma ideia do que é. Em que no primeiro episódio você, pô, que anime genérico de Mecha e tudo mais. Aí começa a primeira batalha. E, pô, todo mundo morre, mano. Aí você, caralho, pô. É esse tipo de sensação que você tem um pouquinho aí com Goblin Slayer. Essa surpresa que realmente qualquer personagem pode morrer a qualquer hora. Menos o Goblin Slayer. Porque ele é o Goblin Slayer, né? E bem, pra finalizar, Goblin Slayer é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, vá ler ou espere o anime. É o que você achar. E, pois é, cara. Se inscreva aqui no canal. Tem o site que me tiver seguido aqui na descrição do vídeo. E, como sempre, né, cara? Comenta aqui embaixo o que você achou e tudo mais.